Angola e o Mali estão localizados na África. João Lourenço é o atual presidente de Angola. Assimigoitá é o atual presidente interino do Mali. Luanda é a capital de Angola. Bamako é a capital do Mali. Angola tem um PIB de aproximadamente 117 bilhões de dólares, enquanto o Mali tem um PIB de mais de 20 bilhões de dólares. Angola tem um PIB per capita de 3.204 dólares, ao passo que o Mali tem um PIB per capita de 889 dólares. A exportação de Angola é maior que a exportação do Mali. Angola produz mais energia do que o Mali. Angola possui zero unidades de armas nucleares, enquanto o Mali também possui zero unidades. Angola tem uma população de pelo menos 35 milhões de habitantes, enquanto o Mali tem uma população de aproximadamente 21 milhões de habitantes. Angola possui mão de obra militar total disponível superior à do Mali. O Mali possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior à de Angola. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente em Angola é superior à do Mali. O total de efetivos militares ativos disponíveis de Angola é de 107 mil militares, enquanto o do Mali é de 40 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis de Angola é desconhecido, assim como o do Mali. A força paramilitar disponível de Angola é superior à do Mali. Angola possui uma despesa militar superior à do Mali. Angola possui uma dívida externa maior que a do Mali. As reservas totais de divisas e ouro de Angola são maiores que as do Mali. O poder de compra de Angola é superior ao do Mali. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de 297 unidades, enquanto o Mali tem uma força total da frota de aeronaves de 42 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras de Angola é de pelo menos 57 unidades, enquanto o Mali possui nove unidades. O valor total de aeronaves de ataque dedicadas de Angola é de 26 unidades, em contraste com o Mali, que possui pelo menos 12 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte de Angola é de pelo menos 30 unidades. O Mali possui pelo menos seis unidades. Angola tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 66 unidades, enquanto o Mali conta com quatro unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial de Angola é de pelo menos duas unidades, enquanto o Mali tem uma unidade. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de zero unidades, e o Mali também possui zero unidade. Angola tem uma força total de helicópteros de 116 unidades, enquanto o Mali possui dez unidades. A soma total de helicópteros de ataque de Angola é de 15 unidades, em contraste com o Mali, que possui pelo menos sete unidades. Angola tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 310 unidades, enquanto o Mali possui aproximadamente 20 unidades. Estima-se que Angola tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 5.500 unidades, enquanto o Mali possui aproximadamente 647 unidades. Angola tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 28 unidades, enquanto o Mali possui zero unidades. O número total de artilharia rebocada de Angola é de 552 unidades, ao passo que o Mali possui pelo menos 10 unidades. Angola tem aproximadamente 123 unidades de lançadores de foguetes múltiplos, enquanto o Mali possui aproximadamente 25 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Angola é de aproximadamente 40 unidades, enquanto o Mali não possui saída para o mar. Angola tem zero unidades de porta-aviões, o Mali também não tem saída para o mar. Angola tem zero unidades de porta-helicópteros, o Mali não possui saída para o mar. O número total de submarinos de Angola é de zero unidades, enquanto o Mali não possui saída para o mar. Angola tem zero unidades de destroyers, o Mali não possui saída para o mar. Angola tem uma força de frota de fragatas de zero unidades, enquanto o Mali não tem acesso ao mar. Angola tem uma força de frota de corvetas de zero unidades, enquanto o Mali não possui saída para o mar. Angola tem aproximadamente 38 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto o Mali não possui saída para o mar. Angola tem aproximadamente duas unidades de navios de destruição de minas marítimas, enquanto o Mali não tem acesso ao mar. Angola possui cerca de 102 aeroportos, enquanto o Mali possui um total de 25 unidades. Angola tem 58 navios mercantes, enquanto o Mali possui zero unidades. Angola possui seis portos, enquanto o Mali possui um porto. A força de trabalho de Angola é maior que a do Mali. O Mali conta com mais estradas disponíveis do que Angola. Angola conta com mais linhas férias disponíveis do que o Mali. A produção anual de petróleo de Angola é maior que a do Mali. Angola consome mais petróleo do que o Mali. Angola possui uma reserva de petróleo superior à do Mali. A produção anual de gás natural de Angola é maior que a do Mali. Angola consome mais gás natural do que o Mali. Angola possui uma reserva de gás natural superior à do Mali. A produção anual de carvão do Mali é maior que a de Angola. O Mali consome mais carvão do que Angola. O Mali possui uma reserva de carvão superior à de Angola. A superfície total de Angola é maior em relação ao Mali. Angola tem uma fronteira terrestre menor em relação ao Mali. Angola tem uma costa marítima menor em relação ao Mali. O Mali tem mais hidrovias do que Angola. O Mali um salvo. O Mali já estabilizei. Obrigado.